A era dos assistentes virtuais está aqui, galera. Acabei de desenvolver esse aplicativo aqui. Desenvolvi dois assistentes virtuais. O Rodrigo fala inglês e a Suzana fala português. O Rodrigo, eu fiz o demo dele, está em um outro vídeo, mas vamos ver aqui a Suzana agora. Olá, eu sou Suzana. Como eu posso te ajudar hoje? Suzana, eu estou querendo comprar uma mountain bike. Você consegue me ajudar nisso? Claro, eu posso te ajudar a encontrar a mountain bike perfeita para você. Você tem alguma preferência específica em mente? Como marca, tipo de terreno em que pretende andar ou um orçamento definido? Bom, eu queria ver marcas no Brasil, porque eu estou no Brasil. Quais são as mais conhecidas? Entendi. No Brasil, cada mar... Sim, as marcas mais conhecidas de mountain bikes no Brasil incluem Caloi, GT, OG, Specialized, Canondale, entre outras. Cada uma dessas marcas tem modelos diferentes. Então, é importante considerar o tipo de terreno em que você pretende andar, seu nível de habilidade e... É claro, o seu orçamento. Qual que tem melhor qualidade entre essas marcas que você falou no Brasil? Bom, a qualidade das marcas pode variar de acordo com o modelo e o ano da bicicleta. Mas, em geral, Specialized e Canondale são conhecidas por produzir bicicletas de alta qualidade. No entanto, é importante ressaltar que a qualidade também pode variar dependendo do modelo específico que você está considerando. Se puder me dar mais detalhes sobre suas preferências e necessidades, posso te ajudar a encontrar a melhor opção dentro dessas marcas. Tá, mas antes disso, eu queria saber quais são algumas coisas que eu devo procurar em termos... Eu sou iniciante do esporte, quais são algumas coisas importantes que eu devo olhar? Claro, é ótimo que você esteja pensando nisso. Para iniciantes, algumas coisas importantes a considerar ao comprar uma mountain bike que incluem o tamanho do quadro para garantir um ajuste confortável, o tipo de suspensão rígida, suspensão dianteira ou suspensão total, o tipo de freios, disco hidráulico ou mecânico, o tamanho das rodas, 26 polegadas, 27,5 polegadas ou 29 polegadas, e a largura dos pneus. Além disso, é importante considerar a qualidade dos componentes. como o sistema de marchas, o material do quadro e a ergonomia do selim e guidão. Ao considerar esses fatores, você pode encontrar uma bicicleta que atenda às suas necessidades como iniciante. Tá, Joia. Muito obrigado, Suzana. Bom, então vocês viram aí, ela tem, primeiro, o modelo já tem uma vasta quantidade de informação, mas ele pode ser sintonizado com informações que você entrega da sua própria empresa, e com perguntas comuns, e etc., da sua própria empresa. A gente fornece toda a configuração, o treinamento no seu material, e se você quiser a integração do assistente com o seu sistema de CRM, ou se você não tiver um sistema de CRM, a gente tem um que integra com o WhatsApp, Facebook, Instagram. e você pode extrair dados das conversas, como nome, telefone, se a pessoa mencionar isso. Você também pode automatizar o assistente para fazer ligações, ele puxa os números de telefone de uma base de dados, e pode ligar para clientes, para prospecção de novos clientes. Você pode usar para marcar, por exemplo, férias em hotéis, ou agendamentos de médicos, escritório de advocacia, para marcar a visita, e etc. O nosso contato está aqui, você pode entrar em contato por esses canais, ou então deixar aí um comentário no vídeo. A gente também pode te ajudar em reengenharia de processos, com otimização de técnicas de Lean C-Sigma, e algumas empresas aliando essas técnicas de otimizar o processo, mas utilizar a inteligência no processo já otimizado, a gente chegou a ter ganhos aí de 10 vezes ou mais na eficiência dos processos. Obrigado. 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 Obrigado.